Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal. Pessoal, um beijão no coração de cada uma de vocês, tá? Hoje, hoje eu vou mostrar para vocês como que está a frente do meu ateliê, tá? Hoje eu estou aqui saboreando esse delicioso cafezinho e quero oferecer para todas as meninas aí, ó, os meninos que gostam aí de ver eu tomando o meu cafezinho saboroso, tá, pessoal? Hum, tá muito bom, tá? Pessoal, eu estou de visual novo, tá? Meu cabelo agora é totalmente natural, é. A Nauvinha, ó, tirou aquelas pontas lisas, sabe? E hoje eu estou de cabelo curtinho, ó. Tá calor, meus amores, aqui na minha cidade tá um calorão. E hoje eu abusei. É, ontem eu fiz um videozinho aí pequeno para mostrar para vocês, para você que não tem mesa, para você que tem dificuldade aí de colocar os seus tapetes aí na frente da sua casa para poder vender. Então, hoje eu abusei um pouquinho, então por isso que eu resolvi entrar hoje para mostrar para vocês como é que eu fiz aqui na frente da minha casa, tá? Bora lá! Sim! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, pessoal, graças a Deus, já consegui vender. Ontem também eu vendi, tá? Graças a Deus! Todo dia, pessoal, de pouquinho em pouquinho, a gente vendo quando chega no final do mês, você tem aí um salário bom, né? Um salário que dá aí pra você pagar os seus gastos, né? E ainda sobra ainda pra poder comprar mais materiais pra trabalhar, né? Aqui, pessoal, ontem, ontem eu fiquei aqui cuidando, né? Cuidando e cortando as malhas, né? Então, eu já cortei ali essa daqui, aí eu já cortei essas daqui ontem, né? Ali já tem frufru pronto que tava guardado, né? Que eu vou fazer uma sessão de frufru. Aqui eu cortei as... Esse tecido aqui é tecido de malha, tá? Malha de algodão também eu cortei ontem. Aqui, tá vendo aqui, meus amores? Dez pares de tapetinho de parzinho, tá? Então, eu não coloquei lá na frente ainda. Eu vou ver se eu gravo agora à tarde e depois que eu gravar, eu coloco lá na frente, tá? Então, desde ontem que eu não coloque ele lá na frente, depois que eu gravar, aí sim ele vai lá pra frente. Então, são dez parzinhos já prontinho, todo bonitinho, tá? Graças a Deus, pessoal, graças a Deus! Os tapetes de bicão, aqui, ó, os tapetes de bicão, eu tô vendendo a esse preço, tá? Eles são 25 reais, né? De 20 você pode vender ele até 30 reais, mas eu coloquei na promoção de 20. Graças a Deus, aqui é um só, tá? Um só, avulso, eu tô vendendo por 20 reais, graças a Deus eu tô vendendo bem, eu vou ter que fabricar mais, tá, pessoal? Tinha bastante, já saiu. Aqui é os parzinhos que eu já tinha, né, também, graças a Deus, pessoal. Ontem eu vendi, tá? Eu vendi bastante, por isso que eu já fiz aquele monte que tá lá, tá? Aqueles dez, aqueles dez pares que tá lá, eu vou colocar junto aqui, tá? Então, tem muita gente aí procurando, não viu os tapetes de frufru? É, eu tenho bastante tapete de frufru, pessoal, ó. Esse daqui também é da remessa antiga, tá? É da remessa antiga, então ele está aqui ainda, mas... O pessoal passa aqui e admira, como tá, o pessoal tá sem dinheiro, né? Então, é só, fica na admiração mesmo, mas eu não tô preocupada, não, tá? Ele vai sair com o tempo, se Deus quiser, eu não tô com pressa de vender eles pelo preço mais barato do que o preço que ele já tá, tá? Ele vai ficar aqui até eu conseguir vender, tá? Então, esse tapetinho aqui de bicão, graças a Deus, tá sendo bem vendido, tá? Agora mesmo eu vendi cinco tapetinhos desse aqui, ó, tá? A senhora entrou aqui e eu consegui vender, tá bom? Então, ali, ó, ainda tem esses daqui, ó, tá vendo? Hoje eu estou, hoje eu abusei, tá? Hoje eu coloquei tudo aqui até, até o dia cinco, né? Dia cinco, dia sete, eu vou ficar fazendo esse processo aqui, tá? Se eu não for usar aquela parte lá, eu uso só essa parte daqui, como de sempre, tá, pessoal? Então, meus amores, esse é o videozinho de hoje. Esperem que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acharam. Compartilhe, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal, fique com Deus. Ah, meus amores, ainda vai ter, ainda vai sair uma produção de tapetinho de fufu pra mim colocar na promoção, tá? Aguarde aí. Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.